E aí, gente? Beleza, gente? Vocês estão bem? Gente, essa semana, né? Vocês não vão conseguir me ver porque eu tive um probleminha no meu vídeo, certo? Mas a aula vai sair normalmente. Vocês vão ver só a imagem e a minha voz, ok? O que é que acontece? Essa semana a gente vai ver, começar nosso capítulo 4 sobre triângulo retângulo, ok? Então, vamos prestar atenção na aula. Quem tiver com o livro, acompanha pelo livro. Quem não tiver, acompanha aqui pelo nosso vídeo, ok? Então, todo mundo lembra que é um triângulo retângulo, né? Pelo amor de Deus, gente. O triângulo retângulo é aquele triângulo cujo um dos seus lados tem um ângulo ou um dos seus ângulos é reto. Então, isso todo mundo sabe, certo? Só que o triângulo retângulo, a gente consegue tirar algumas características dele. Ou seja, na verdade, na trigonometria é extremamente importante porque a gente consegue tirar várias coisas deles. E a primeira coisa que a gente vai ver do triângulo é exatamente o teorema de Pitágoras, gente. Então, o teorema de Pitágoras é aquele velho teorema que diz assim A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa ou A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Eu trouxe para vocês aqui uma formazinha de demonstrar esse teorema, certo? Então, a gente vai ver isso aqui de uma forma mais dinâmica e mais gráfica o possível. Então, vocês estão vendo aqui nosso triângulozinho ABC, certo? Onde a gente tem o cateto B, o cateto A, que é exatamente ele que está o ângulo reto e a hipotenusa, e a gente vai chamar ABC aqui, certo? Então, o que é que o teorema de Pitágoras diz? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos formar quadrados, certo? Então, eu venho aqui, vou formar aqui o nosso primeiro amigo quadrado aqui, certo? Ou seja, eu tenho um quadrado formado exatamente no tamanho do lado do cateto A Então, aqui ele vai ter a medida A, aqui ele tem a medida A, ele tem a medida A e ele tem a medida A, certo? Vou formar aqui agora esse quadradozinho aqui, ok? Que tem exatamente o quadrado com lados do cateto B, certo? E vou formar esse outro quadrado aqui, que é exatamente o quadrado que tem a medida de lado, do lado seu, da hipotenusa. Tranquilo, gente? Então, o que é que o teorema de Pitágoras diz? A soma do quadrado dos catetos, então tem o primeiro quadrado aqui, o primeiro quadrado aqui, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa, da hipotenusa, não é? Então, vamos lá, vamos olhar primeiro quanto é que vale a área desse quadrado aqui, eu já me dei esse cálculo direto, dá 19,36. Vamos olhar aqui do cateto A, 25,81 e vamos olhar aqui da hipotenusa, 45,17. Então, a soma dessas duas áreas tem que ser igual a essa área aqui, certo? Então, vou abrir aqui uma calculadorazinha para a gente fazer o cálculo bem mais rápido. Vamos lá, soma da área do polígono 1 dá 25,81 mais 19,36. Vamos lá, gente? 45,17. Com isso, eu chego à conclusão que a soma do quadrado dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então, voltando lá para o livro, o que é que a gente vai ter? Lá na página 4, a gente vai ter aqui, o A, que foi onde eu mostrei aqui a vocês, O A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a C ao quadrado. Está aqui, gente, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, certo? Então, isso aqui a gente chama de Teorema de Pitágoras e ele pode ser aplicado em qualquer triângulo retângulo, ok? Aqui em cima a gente tem outras formas de demonstrar, mas eu quis trazer essa aqui que eu acho ela visualmente melhor, ok, gente? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos aplicar agora em um exercício, no exemplo 1, certo? Então, aqui, exemplo 1. Determine o valor de x, ele quer esse valor aqui, ó, do triângulo retângulo a seguir. Então, ele tem que a hipotenusa aqui vale 54 raiz de 54. Ele tem que aqui, ó, esse catetozinho vale 3 raiz de 2 e ele tem que embaixo vale x. Então, ó, pelo Teorema de Pitágoras eu vou ter raiz de 54 ao quadrado igual a 3 raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui, ó, raiz de 54 ao quadrado eu vou eliminar esse 2 com a raiz de 54, vai dar só 54, certo? Aqui, 3 ao quadrado dá 9, ó, o 9 aqui, ó, e raiz de 2 elevado a 2, eu corto 2 com a raiz, fica 2. 9 vezes 2, 18, certo? Então, eu vou ter 54 igual a 18 mais x ao quadrado. Aí, o 18 vai estar somando, quando eu transferir ele para o outro lado da conta, ele vai ficar negativo. Então, 54 menos 18 é igual a x ao quadrado. 54 menos 18 dá 36. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 36. Quando eu tenho um x elevado ao quadrado aqui, ó, a gente aplica a raiz dos dois lados e um lado elimina. Então, eu tiro o 2 e aplico a raiz aqui. Então, eu vou ter que x é igual a raiz de 36, a raiz de 36, todo mundo sabe, é 6. Então, meu x aqui, ó, deu 6, certo, gente? Vamos olhar um exemplozinho 2 aqui, ó. Calcule a área desse quadrado aqui, certo? Cujas diagonais medem 5 a raiz de 2. Gente, a gente tem que lembrar que a área do quadrado é o nosso lado ao quadrado, né? Pela lógica. E a gente tem que saber que, olha que coisa, essa aqui, eu particularmente não farei nem conta. Ah, professor, por quê? A gente poderia achar, pelo Teoreno Pitágoras, que é como mostra aqui, ó. Se vocês observarem, a gente acha pelo Teorema de Pitágoras. Mas, a diagonal do quadrado, ela é exatamente L raiz de 2, certo? A diagonal de todo e qualquer quadrado, ela é dada pelo lado, vezes a raiz de 2. Quanto é que tem aqui? É 5 raiz de 2. Então, meu lado só pode ser 5. Tá aqui, ó, meu L igual a 5. Agora, como a gente tá estudando o Teorema de Pitágoras, fazendo pelo Teorema de Pitágoras, se eu tenho um quadrado e ele me deu o valor da diagonal, pra eu saber os lados, o que é que eu vou fazer, ó. Eu tenho um lado aqui, tenho um lado aqui e tenho a diagonal. Isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto, isso aqui é a hipotenusa. Então, eu vou ter L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado. Então, ó, 5 raiz de 2 ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25. O raiz de 2 ao quadrado, eu elimino os dois aqui, ó, certo? Que vai dar 2. 25 vezes 2 é 50, não é? L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado, não é? Então, o 2 tá multiplicando. Quando eu passar dividindo, eu vou ter 50 dividido por 2, que dá 25. Então, L ao quadrado é igual a 25. A gente aplica a raiz de 25, a gente tem que L é igual a 5, certo, gente? Então, se a gente olhar, é bem fácil, é só aplicar o Teorema, certo? Vamos ver aqui. Então, aqui, gente, a gente tem outro exemplozinho que a gente também vai usar o Teorema de Pitágoras, certo? Então, por enquanto, gente, é isso que a gente tem para o Teorema de Pitágoras. Eu irei passar alguns exercícios para vocês, certo? Lá no grupo do WhatsApp. E é isso. Então, gente, obrigado, até a próxima aula e tchau, tchau!